Posso ir por aqui com o Alex Alves, treinador juventino? Alex, prazer reencontrá-lo aqui, né? Agora já sabemos quem foi o campeão da Série 2 do Campeonato Paulista, foi o Guarani, equipe que acabou vencendo o Juventus aqui dentro de casa, o outro finalista, o Oeste, acabou também vencendo por um placar parecido, 2x0 e 2x1, e hoje estamos aqui com essa partida do Sub-20, nós estamos satisfeitos com o que estamos vendo até agora. E o treinador juventino, tá satisfeito? Não, satisfeito, primeiramente, né? Boa tarde. Sempre é um prazer estar podendo falar com vocês de novo, né? E prestigiar a meninada, né? Que é... a gente está vendo esses jogos assim, a gente está vendo alguns meninos, já temos 6 aí, né? Que já estavam treinando profissional com a gente, né? E já está fazendo a diferença, né? Dentro de campo. Sim, está fazendo a diferença, né? O Carlinhos, né? Aí tem os Vinícius, né? Os dois Vinícius. Tem o Carlinhos, o zagueiro também. Aí tem o Teta, né? E o França, que estava treinando com a gente também. Então, assim, temos alguns jogadores aí que estavam fazendo já parte desse elenco profissional, né? E a gente poder também olhar outras peças também, para a gente puxar, né? Quando a gente voltar. O Vladimir está adotando, pelo que também percebemos, o mesmo esquema que você adotou da partida da portuguesa para cá. Essa linha com três zagueiros. Tem conversado bastante com ele? Não, não conversei, não. Então, na realidade, assim, como a gente fala que quando acaba um campeonato, né? Aí que a gente trabalha mais, né? Porque é você fazer a desmontagem do grupo, saber quem vai ficar, quem não vai. Chamar cada um para conversa, os que vão ficar. Eles entenderam qual é o projeto que a gente tem para os juventos. Contratar, né, meu? É ir atrás do jogador. A gente sabe que para o segundo semestre a verba é um pouco menor, ela diminui. E o jogador acaba vindo, você tem que ir, né? Na base daquela resenha mesmo, né? Chamar, falar que é, vem me ajudar. Até vender uma ideia para ele do futuro, né? Do semestre seguinte, que é um semestre mais interessante. É mais ou menos por aí? É, totalmente por aí. Até mesmo porque os jogadores que nós estamos pegando, já com o contrato até o final do, até o termo da 2 do ano que vem, né? Nós estamos fechando os contratos com eles até dia 31 do 5 de 2019, né? E isso interessa também para as pessoas, sabe? Que além de ser um grande clube, é uma grande vitrine, né? E a pessoa também, ela já sabe que provavelmente ela está empregada na 2. Provavelmente. Até mesmo porque se o cara chegar lá, que a gente trouxer, e ele não der o resultado no final do ano, entendeu? Nada mais justo do que chegar, conversar com o cara, né? Não que vai ser um, também a copinha vai ser um laboratório para os caras. Mas a gente quer buscar essa copinha aí, e o mais longe possível. E quem sabe buscar e sonhar alto. Nós temos que sonhar alto. Temos que buscar um título. O Juventus merece isso daí. Precisa disso daí. E a gente está trazendo alguns jogadores aí, que estão vindo com esse espírito para cá. Planejamento. Para quando estaria marcada essa apresentação? A priora, nós estamos marcando aí para dia 4 do 6, né? 4 de junho, né? Voltarmos a treinar dois meses antes do início do campeonato, né? Que só começa em agosto. E focar forte. Temos aí, conseguimos aí, o presidente está nos dando total apoio, né? Tanto o Sanches como o seu Saulo. A princípio era para voltar um mês antes só. Nós fomos lá, conversamos com eles, explicamos qual que é o procedimento. Temos alguns dias aí de fazer exames médicos, essas coisas assim. Então, assim, precisamos de um tempo legal e deram o tempo para nós. Os jogadores que a gente está trazendo também, né? Eles... A gente também, assim, é uma coisa... Eu que falei para o presidente, né? Falei, presidente, nós temos que ser muito honestos com o clube e com vocês. Eu jamais vou trazer algum jogador que vocês não saibam o que eu estou trazendo. O clube não pode fazer mais isso. É o que aconteceu. Você sabe. Não pode ter escondido, né? Tem que ser a transparência. Transparência é a melhor coisa que se faz. Lógico, eu decido quais são os jogadores. Mas, assim, quando eu chego lá, levo o computador e falo, presidente, ó, esse menino que eu estou trazendo para cá, assim, assim, assado, jogou em tal clube e tal. X valor, você consegue pagar? Consigo pagar. Então, tá, ó. Esse o menino que você está... Pô, bom pra caramba. Então, é esse o menino que nós estamos trazendo para o Juventus. A gente está fechando, fechamos com um. Pode falar? Não, melhor não. Espera ele concretizar. Já está fechado, 100%, né? E a posição? Só a posição. Lateral esquerdo. Como é que nós perdemos o Rafael Franco, né? Guarani, né? Guarani, não era muito para ter perdido, né? Mas, infelizmente, perdemos, né? E trouxemos um lateral esquerdo, que jogou três Champions League, né? Tem 33 anos, fino, corre pra caramba. Jogou o campeonato no Bangu, e o Bangu foi longe na... Já deu a dica. Já deu a dica. É só puxar lá que vocês vão ver. E, assim, é um jogador que vem para nos ajudar, né? Então, a gente vai trazer muitos jogadores, assim, e alguns que a gente está fechando e está ficando, os jogadores da antiga. É isso que eu ia perguntar. Dos antigos, tem algum que você pode falar que vai ficar? Cara, provavelmente 99%, que eu não vou dar 100, 99, porque eu já vi 1% ganhar dos 99. Mas 99% o André vai ficar. O Robson, o zagueiro, vai ficar. O Nata, vai ficar. Tudo isso aí que eu estou dando é 99, né? Ainda não assinado, bem apalavrado, é isso, né? É, bem apalavrado. Só o Nata, que ainda estamos precisando de um detalhinho ou outro só, o Nata. Esse final de semana eu estou conversando com o Rosinei. Conversando com o Rosinei. E temos também o João Vitor, o atacante, também, que foi muito bem também. A gente sabe que ele estava há algum tempo parado e fisicamente ele ia decair bastante. Mas a gente não achava que ele ia decair tanto, mas ele decaiu. E voltou a crescer na última partida, né? E voltou a crescer na última partida. E é um jogador que esse, com pré-temporada, vai nos ajudar muito bem. Então, assim, ficamos com a espinha dorsal aí, muito legal. Com jogadores de muita qualidade, acho que foram os que mais se destacaram na A2, né? E tem que ser aproveitada, né? É óbvio, né? Esses daí tem que... Eu falo muito pra eles, que a gente tem que resgatar aquele velho juventus que está adormecido, né? De sair grandes jogadores da base. Não entrar como entrou na fogueira, que entrou no A2. A gente sabe que também, muitas das vezes, nós poderíamos ter acabado com a carreira de um menino dessa daí. Se o time cai, se o menino vai mal. Então, assim, esses meninos não. É pra estar entrando. O time tá ganhando, não entra. Solta esses meninos. Cezinha, Dêner. Solta esses moleques com um placar bom. Esses moleques vão voar, vão jogar solto. E é tudo fora esses aí que já vão ficar. E essa rapaziada que tá vendo aí e mais alguns que a gente tá trazendo. Alex, sucesso pra você. Quem sabe daqui 15 dias no jogo contra a Portuguesa, você possa falar um pouquinho mais, algumas informações adicionais. Mas, de qualquer forma, obrigado por essa atenção, por esse respeito que você tem sempre com a gente. Eu que agradeço. Sempre a oportunidade de estar podendo falar com vocês. E obrigado sempre pela moral com vocês. Alex Alves.